Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal Osmar Cola, trazendo mais novidades, dicas sobre marketing digital e redes sociais. Ainda não é inscrito que no canal não faz parte dessa comunidade, então tudo bem, não tem problema. Vamos resolver isso agora pra você. É só clicar aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo em se inscrever, tá? Clica ali e não esquece de ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá? O YouTube às vezes não manda notificação pra quem não tem. Não basta só ser inscrito, tá? Tem que ativar as notificações pra você sempre receber os vídeos, tá? Aqui no canal sempre lança os vídeos segunda, quarta e sexta às 19 horas, então não perca. Mas pra isso ative as notificações que sim, sempre que você é um vídeo novo, você será notificado e vai ver, tá? Se inscreve no canal, não custa nada. Clica aí no botãozinho vermelho, tá bom? E olha só, a novidade que eu trago hoje aqui pra você é o seguinte, o Instagram tá sempre mudando, sempre se atualizando, e agora vem uma atualização bem bacana, eu sugiro aí que você atualize seu Instagram se não é atualizado ainda, tá? Porque agora você encontra tudo em um só lugar, é isso mesmo. Tudo em um só lugar no Instagram. Pra você que utiliza, vai ser bem bacana, tá? Vale a pena conferir. Vou ali pra tela agora, vou colocar pra gravar e vamos ver juntos essa nova opção. Muito bem, pessoal, o meu celular tá aí do lado, né? Celular. Celular tá aí do lado, então, e olha só, vamos lá, vamos abrir o Instagram aqui em primeiro lugar, a gente vai lá em cima no hambúrguer, os três risquinhos lá. Na verdade, aqui, tu vai clicar aqui em configuração, aqui na tua foto, lá embaixo, no topo, tá? Clica lá pra você encontrar o hamburguerzinho, né? Que se chama lá, os três risquinhos lá no canto direito lá em cima. Clica lá, e aí o que vai acontecer? Você vai vir aqui em suas atividades, tá? É ali que você vai encontrar tudo, pessoal, vai ter tudo ali, tá? Então, olha só, suas atividades, e antigamente não era assim, tá? Mudou. Olha só, agora você encontra tudo aqui, ó, um único lugar para gerenciar as suas atividades. E aqui, na verdade, tu encontra tudo, porque olha só, por que eu digo tudo em um lugar só? Tempo gasto, você clica aqui pra ver todo o tempo gasto aqui, ó, pode ver aqui, no meu caso aqui, quintas e sábados são os dias que mais utilizo, que eu mais visualizo. E aí você pode aqui, ó, definir um tempo, um tempo diário, né, que você pode, pra você utilizar ele, né? Então, você clica aqui, ó, e pode escolher aqui, ó, ó, por exemplo, aqui o meu tá desativado, mas você pode definir aqui, ó, enviaremos um lembrete para você, uma pausa quando passar, né, da quantidade de tempo que você fica no Instagram, né? Então, você quer limitar o tempo que você utiliza o Instagram, você quer colocar aqui que você fique 45 minutos por dia, uma hora, 15 minutos, você escolhe. Ou deixa desativado, no caso, como eu deixei aqui, tá? Porque às vezes a pessoa acaba ficando o dia inteiro no Instagram, né, e esquece de fazer outras tarefas e outras coisas. Então, se você é um, uma pessoa, é um viciado ali do Instagram e que quer se limitar um pouco mais, essa ferramenta aqui, essa opção vai ficar bem bacana pra ti, tá? Pra lembrar, então, aqui você simplesmente vem aqui em definir limite de tempo diário, tá? Então, configurações de notificação também, tá? Então, tem aqui o seu tempo gasto e aqui fotos e vídeos, tá? Então, aqui, ó, fotos e arquivos, é, ou exclua as fotos e vídeos. Então, tu pode ver aqui, ó, tudo aqui, ó, os vídeos, né? Então, todos os vídeos que você já fez vão estar aparecendo aqui, tá? Então, aqui também, vídeo de Reels, tudo que você já fez, tá? Então, publicações, tá? Então, várias coisas bacanas aqui. Você pode voltar aqui, ó, e aqui nós temos interações, tá? Então, analise e exclua curtidas, comentários ou, então, se você daqui a pouco tem curtida, algum comentário que você também não gostou ou quer analisar, quer dar uma olhada nas interações que você tem, você simplesmente clica aqui, pode ter aqui, ó, ver comentários, curtidas e respostas aos históricos, tá? Logo abaixo nós temos o que? Histórico da conta. Então, aqui, ó, verifica as alterações. Então, aqui você vai visualizar todas as alterações de senha, o que você já trocou na tua bio, o site que você colocou, aqui tem bio de novo, mensagens, bio, nome, quando você alterou, tudo que você fez, alterações, tudo de histórico da tua conta vai estar aqui, tá? Pesquisas recentes. Então, tudo que tu pesquisou recentemente, você vai estar aqui. Então, de repente, se você queira limpar essa tua pesquisa, que de uma vez só, você quer fazer toda uma limpa, você vai clicar aqui em pesquisas recentes, tá? Então, clicando aqui em pesquisas recentes, clicou aqui, vai aparecer tudo que tem aí para você e aí você simplesmente exclui tudo, tá? Links que você visitou, pessoal. Então, tem aqui link, veja os links que você acessou recentemente, né? Então, são links, né? No caso, você vai clicar aqui, são links que você fez de compra, tudo que você acessou aí no seu Instagram, tá? Gerenciar conteúdos que já foram arquivados, então você pode ver, excluídos recentemente, tudo que você excluiu recentemente vai estar aqui, tá? Então, aqui, baixar as informações se você quiser. Então, tem muita coisa bacana que você encontra tudo aqui, por isso que eu disse que é tudo que você precisa, tem tudo num lugar só, que é aqui, ó. Aqui você consegue gerenciar e ter tudo que você precisa, tá? Então, aqui, bem bacana, aqui, ó, só para mim mostrar para vocês novamente, para você não perder o passo a passo, você clica aqui na fotinha aqui embaixo, né? E depois vai vir aqui nos três risquinhos no topo, clica aqui e não esquece, suas atividades. E aí, pessoal, é aqui que você escolhe tudo, tá? Escolhe tudo o que você deseja fazer, deseja pesquisar e tudo mais aqui no seu Instagram, tá? Então, beleza, pessoal? Essa era a dica de hoje, para que você saiba como encontrar tudo num lugar só, no Instagram. Eu espero de coração que você tenha gostado dessa dica aí, talvez tenha até ajudado, se você não sabia dessa novidade, se você ficou sabendo por aqui, deixa um like aí, assim você ajuda o canal também, tá? Então, pessoal, logo mais eu volto com outros vídeos. Ah, eu não posso esquecer de deixar um detalhe para você, convite para você passar lá no meu site, tá rolando aqui o site, tá? Tem muito programa bacana lá, muitos vídeos legais e também aqui embaixo na descrição também tem outros programas que são bem interessantes se você trabalha aí com vendas e divulgação em algum produto teu, tá? Então, rola um pouco abaixo ali, visualize aqueles vídeos que tem ali também, beleza? Então, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus